Escalado para fechar o card preliminar do UFC Fight Night deste sábado, o brasileiro Bruno Blindado chegou à luta rodeado de expectativas, o famoso hype. E não é por acaso, aos 32 anos de idade, Blindado tem um vasto histórico no MMA nacional e internacional, com passagens inclusive por organizações do Oriente Médio e da Rússia. Até esse sábado eram 20 vitórias e 17 nocautes, incluindo um ainda no primeiro round contra o compatriota Wellington Turma na sua estreia no UFC. Como a maioria desses nocautes foi ainda no primeiro assalto, havia a expectativa de que pudesse ser uma noite curta no escritório para o Paraibano de Cajazeiras. Não foi, Blindado teve que passar quase 13 minutos no octógono, a quarta luta mais longa da sua carreira, que conta com 28 combates profissionais. Logo de cara já deu pra ver qual seria a dinâmica da luta. Blindado encantou o Sanches na grade e descarregou tudo o que tinha, o americano só se defendia. Na reta inicial também deu pra ver outra dinâmica, que acabou se estendendo ao longo de toda a luta. Sanches tentando desesperadamente a queda a qualquer custo. O último ponto, pra resumir essa luta, tem que ser os golpes baixos. Sério, em alguns momentos parecia que o Sanches estava mirando na coquilha. Foram duas vezes quase que consecutivas no primeiro assalto e depois a terceira e última no round final. Dessa vez ele finalmente teve um ponto deduzido pelo árbitro. Mas era nítido que cada vez que Blindado tocava Sanches, o americano se encolhia como se tivesse tomado um choque elétrico. Por isso, mesmo diante de uma aparente desvantagem até aquele momento, parecia ser uma questão de se o brasileiro tocaria o rival antes de ser quedado. E eu explico porque eu disse aparente desvantagem. Porque até o terceiro round, a luta estava 1x1 na opinião de dois jurados e 2x0 pra Sanches na opinião do terceiro. Se a gente considerar que o americano teve um ponto deduzido no terceiro assalto e a luta seguisse um curso normal, o Blindado, na pior das hipóteses, empataria e na melhor venceria. Depois do terceiro e último golpe baixo, o Blindado partiu pra cima, avançou bastante. E o Sanches, sem tentar mudar de nível e sem oferecer grande resistência, acabou sendo nocauteado em pé. Depois da vitória, ainda dentro do octógono, o Blindado recebeu a faixa preta de jiu-jitsu enquanto comemorava a vitória. Falando dos pontos positivos, o próprio Blindado destacou um na sua entrevista pós-luta. Ele lembrou que o combate tem 15 minutos e ele, por ser um striker muito perigoso, precisa apenas de uma fração de segundo pra decidir a luta em seu favor. Verdade, mesmo se desgastando muito nos 10 minutos iniciais, ele teve punch pra reverter a situação e conseguir o nocaute. Mas tem um contraponto também. A defesa de quedas e a atividade depois de ser quedado, tentando se desvencilhar das posições de controle do adversário, podem ser um problema no futuro, principalmente diante de oponentes mais versados nesse setor. A boa notícia pra Blindado é que aos 32 anos de idade e tendo feito somente duas lutas no UFC, ele tem tempo de sobra pela frente pra poder trabalhar. Além disso, a categoria de pesos médios, da qual ele já começa a se aproximar do ranking, pode favorecê-lo em termos de encaixe de estilos. Analisando o top 15 e também os atletas que estão ali beirando a relação, a esmagadora maioria é composta por strikers, em contrapartida ao que era, por exemplo, 5 ou 6 anos atrás, quando eram wrestlers e grapplers pra dar com o pau. Dessa forma, com um cenário relativamente favorável e ajustes sendo feitos, não é exagero pensar que ele pode em breve chegar pra bagunçar o coreto. Um bom nome pra próxima aparição de Blindado no octógono seria o do americano Phil Hawes, que lutaria na semana passada, mas acabou rejeitando um substituto de última hora e agora está sem oponente. Esse card preliminar ainda teve outras duas vitórias brasileiras, com Luana Dredd impedindo Lupita Godinez de conquistar o seu segundo recorde na noite. O primeiro, de duas lutas no menor intervalo de tempo na era moderna do UFC, com dois combates em apenas sete dias, ela garantiu. Mas o de duas vitórias no menor espaço de tempo permaneceu com Ramza Tchmaev. A outra vitória brasileira, que também representou uma derrota brasileira, veio na luta que abriu o card, com Ariane Sorriso, vencendo a compatriota Estela Nunes, que estreou na organização. A vitória de Sorriso veio com o Mata Leão no terceiro round. E veja só, sobrou até pra esse pobre jornalista aqui, com uma mensagem enviada pela própria Sorriso, me chamando na chincha. Confira. Aham, eu falei que ia valer a pena assistir a luta com o card de hoje. Tá vendo? Guspiu, que é na testa. Pode ter certeza, Ariane. Valeu a pena ter visto o card como um todo e a sua luta. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha que vai ser do futuro do Bruno Blindado, se você gostou da atuação dele nessa luta que fechou o card preliminar do UFC Fight Night. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e ainda concorre todo mês às nossas camisetas exclusivas. Sobre esse mesmo evento, UFC Fight Night Vegas, eu fiz uma resenha falando sobre as duas lutas principais. teve vitória da Norma Dumont contra a Aspen Lade e também a derrota do Carlos Boi para o André Arloves, que se você quiser conferir, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima, beleza? Valeu, um abraço e até mais!